Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo de Fishing Planet, mais uma dica única. Estou aqui em São Joaquim, Califórnia, para mostrar agora a captura do robalo riscado único. Consegui pegar esse daqui de 19kg, deu 948 de XP, 2.283 em dinheiro. O horário aí, a previsão é o facilmente nublado. Você vai sempre pegar o horário de pico da manhã das atividades desse peixe e também o horário da tarde ao anoitecer. Beleza? Bom, estou mostrando esse horário aqui, facilmente nublado. Consegui esse horário aqui por volta das 7h da manhã. Vou fazer a marcação aqui no jogo. Bom, fiz aí a marcação do robalo riscado único. 19kg. Vou voltar aqui e vou mostrar o inventário aqui para você. Bom, eu utilizei essa vara de fundo aqui de 16kg de resistência. O molinete aí, 16kg também de resistência de fricção. Estou com essa linha aqui de 20kg de resistência e um mono-líder também 19,5kg de resistência. Um anzol esse aqui de 4 barra 0 e corte de peixe grande. Pode usar também o anzol 6 barra 0. Beleza? Vocês vão jogar mais ou menos por ali ó. Eu estou aqui em essas 3 plataformas aqui né. Eu estou aqui na terceira. Esqueci de mostrar o spawn né. O spawn é esse aqui. E vocês vão jogar ali mais ou menos. Deixa eu ver quanto que dá. Ó, está aí uns 31 metros, tá bom? O sol ali está um pouco atrapalhando aí a visão. Opa, já tem outra aí ó. Vou deixar fisgar direitinho. Depois eu vejo o que que deu. Bom, então beleza. Vai dar mais ou menos aí uns 30 metros. O sol, como eu falei, atrapalhou um pouco. Mas é mais ou menos essa noção. Beleza? Bom, você também pode usar aqui também a vara para uso de boi aí ó. Estou com essa daqui de 16kg de resistência né. O molinete aí 19kg de resistência. Um pouquinho mais forte que a vara, mas não faz mal. Minha linha aí ó, 17kg de resistência. O anzol aí é o 5 barra 0. Pode usar aí do 4 até o 6, como eu falei. E aí se cair o corte de peixes grandes. Beleza? E deixa a boi aí ó, 2 metros e 50. Bom, então é isso aí pessoal. Mostrando aqui para vocês aí o ponto, tá. Esse roubalo único aqui em São Joaquim, na Califórnia. Quero ajudar aí vocês nessa daí. Eu vou ficando por aqui ganhando um pouco de dinheiro aqui XP. E é isso aí. Beleza? Bom, quem gostou aí, deixa o seu like. Se quiser continuar aí pegando as dicas, se inscreva no canal. Beleza? Então, valeu. Até a próxima. Abraço! Abraço!